Música 11 horas mais 16 minutos, iniciamos mais uma entrevista do dia, amanhã hoje de quinta-feira, hoje 12 de setembro Estamos ao vivo com a nossa fanpage da Rádio Educadora 90FM A fanpage mais acessada do Alto Vale, são mais de 145 mil seguidores Que nos acompanham diariamente com as principais notícias, destaques de toda a nossa região E também ao vivo pela Rádio Educadora, são do Alto Vale, Médio Vale e Planalto Serrano Recebendo aqui o som da Rádio Educadora Dando início a nossa rodada de entrevistas, hoje iniciamos com os candidatos de Pouso Redondo Onde recebemos hoje nos estúdios a presença então do candidato Ofnas Bini E o seu candidato a vice-prefeito, Marcos Paulo de Barros Eles nos acompanham aqui na nossa programação E hoje então falaremos um pouquinho mais sobre eleições 2024 Eu quero primeiramente aqui agradecer a presença de ambos E candidato Ofnas, mais uma vez muito bom dia É um prazer receber o senhor aqui nos estúdios da Rádio Educadora Seja bem-vindo, bom dia Bom dia de Estê, bom dia Maico Obrigado pela oportunidade, por nos proporcionar esse espaço Bom dia aos seus ouvintes e principalmente aos nossos queridos amigos do Pouso Redondo Muito bem, quero agradecer também a presença do candidato a vice-prefeito O senhor Marcos Paulo, já conhecido aqui na nossa região também Marcos, mais uma vez muito bom dia, é um prazer te receber aqui nos estúdios da Rádio Educadora Bom dia Bom dia, Estê, bom dia aos ouvintes da rádio Para mim também é um grande prazer, depois de alguns anos, ser hoje a gente estar se encontrando e conversando novamente Que bacana Iniciamos o nosso bate-papo de hoje então Já inicio com você Marcos Você tem dois minutos para a sua apresentação e claro E gostaria já de deixar a pergunta Por que você se dispôs aí, por o seu nome, né A esse cargo de vice-prefeito ao candidato Ofnas Você tem dois minutos Então, Aristê, inicialmente eu iria como candidato a vereador, né Estava me preparando para isso Mas como o nosso partido acabou ficando sem a candidata a vice Porque a professora Anair, devido a algumas questões particulares Não pôde pleitear esse cargo Aí o partido pediu para que eu assumisse então o cargo de candidato a vice, né E eu aceitei, né E aí a grande pergunta, né Por que eu aceitei sem candidato a vice, né Junto com o professor Ofnas Justamente porque se tratava do professor Ofnas, né Porque quem conhece o professor Ofnas sabe da sua seriedade Principalmente ali do seu humanismo, tratamento com as pessoas Que passando nas casas, conversando com as pessoas A gente sabe do carinho que as pessoas têm por ele, né Porque ele já foi candidato a vereador E sempre como possível, né Ele sempre procurou ajudar as pessoas Tratá-las com o humanismo que elas merecem, né E também porque ele já possui uma experiência como secretário de educação No governo da professora Anair Fez um excelente trabalho de 2003 a 2016 E que portanto, né O professor Ofnas, ele sabe fazer E porque também o município, ele quer mudança E nós dois ali, primeira vez na história que o Pouso Redondo tem dois professores, né Como candidatos, né E sei que juntos aí a gente consegue proporcionar essa mudança Nós somos candidatos aí da mudança E com certeza vamos fazer aí uma nova história Muito bem, candidato, obrigado aí pelas suas colocações Agora, o candidato a prefeito, então, lá de Pouso Redondo Professor Ofnas, o senhor tem três minutos aí Para nos falar aí um pouquinho mais Uma apresentação do senhor e também, né O porquê o senhor colocou o seu nome A candidato a prefeito do município de Pouso Redondo Então vamos lá Eu sou filho de agricultor Nasci no interior, né Meu pai, o senhor Dori Cubini A minha mãe, a dona Yolanda Nos criaram na lavoura E desde cedo nos levávamos junto para a roça A gente aprendeu também a função de agricultor Função que eu exerci durante muito tempo Meu pai era um cara que É um cara que teve pouco estudo Mas que sempre teve uma apreciação pelo conhecimento e pela leitura E ele sempre me estimulou a estudar e a ler E eu sempre tive vontade de ter uma formação Como na época a gente era pobre e estava longe de tudo, né Eu entrei no seminário Fui estudar em Passo Fundo Fiz lá o seminário menor Depois fui a Porto Alegre Onde frequentei o curso de filosofia Me formei em filosofia, história E depois retornei para casa Onde trabalhei mais alguns anos na agricultura E há 28 anos atrás Eu comecei como professor na Escola de Educação Básica Professor Arno Sivert Prefeito Arno Sivert E estou lá até hoje Sempre gostei da política Minha família sempre esteve envolvida em política O meu falecido tio, Benjamin Bini Foi prefeito duas vezes É uma referência quando se fala de político do Poço Redondo Pela sua humildade, pelo seu desprendimento Pela sua doação aos mais necessitados Aos menos favorecidos E a gente ergou um pouquinho disso Um pouco dessa vontade também Já fui vereador por duas legislaturas Fui secretário da Educação no governo da professora Anair E agora, por necessidade de mantermos o nosso partido ativo, vivo Partido tradicional Que tanto serviço já prestou ao município Nós não poderíamos nos privar de deixar o partido sem candidato E a gente enxergou que se nós não lançássemos a nossa candidatura Poço Redondo hoje teria um candidato único disputando as eleições E o nosso povo, em outros momentos, já se posicionou contra uma candidatura única Então nós firmamos a nossa candidatura Provocamos que outros partidos também se animassem em colocar o nome à disposição E estamos muito gratos pela aceitação que o povo de Poço Redondo deu à nossa candidatura Pela recepção que estamos tendo, pela adesão aos nossos compromissos E aos poucos, assim, as nossas propostas vão sendo conhecidas E cada vez mais a gente encontra pessoas aderindo às nossas propostas Muito bem Candidato, iniciemos então agora o nosso, aqui é o cronograma E nós, como já repassamos pelo senhor, serão cinco pastas, né? As primordiais aí do município E eu gostaria que o senhor falasse um pouco, então, sobre o seu plano de governo Quando se fala da pasta agricultura O senhor tem cinco minutos, se fala, sua apresentação É, também depois a gente vai falar sobre educação e saúde E eu elegi, assim, como prioridades, né? A educação e a saúde que não podem ser separadas Não dá para dizer qual que é mais prioritária Depende da demanda momentânea Mas, depois da sua educação, a gente elegeu a agricultura Como uma das prioridades E por que disso, né? Porque o nosso município, ele se construiu através da agricultura Nasceu através da agricultura Hoje nós temos cerca de apenas 20, 20 e poucos por cento da população Que vive na agricultura Quase 80 por cento do povo de Pozo-Renonde está na área urbana Porém, a agricultura, ela se desenvolveu muito E que a produção de hoje é maior do que Era naquela época que tinha 80 por cento da população na área agrícola E eu ainda moro no interior Meus pais ainda estão lá, né? Meu irmão é agricultor E a gente sente a necessidade E a gente tem tato, a gente enxerga Qual é o anseio, qual é a necessidade O que o agricultor mais precisa E por ser, assim, uma classe importantíssima Em todos os sentidos Desde a produção da comida Até a arrecadação do município Nós escolhemos, então, dar uma atenção maior Uma atenção melhor ao agricultor E até recompensá-lo um pouquinho Por tudo que ele já fez, né? Por Pozo Redondo Então, nós elaboramos, assim, alguns itens Resumidamente, né? Do que a gente vai estar priorizando Por exemplo, né? O agricultor, se você conseguir manter a estrada do interior O acesso à sua propriedade A estrada porteira dentro Lá onde ele precisa transportar o seu produto O milho, o fumo O gado em cima do caminhãozinho, do trator Ele te agradece, ele fica satisfeito Porque tem condições de trabalho Então, é dar condições de trabalho a esse agricultor Então, nós vamos ter, assim, uma atenção muito grande Com as estradas do interior E o acesso às propriedades Como é que nós vamos fazer isso, né? De repente, dependendo das condições climáticas Apenas as máquinas da prefeitura Não conseguem dar esse atendimento todo Então, hoje já existe uma prática de convênio Com empresas particulares Nós reestruturaremos essa prática Com os particulares Para que possam fazer a terraplanagem na propriedade A abertura de valas, de boeiros, né? Uma participação, então, entre prefeitura E o proprietário rural Nós temos uma proposta de aquisição De uma serraria móvel Ou conveniar alguém Com alguém que já tem uma serraria móvel Para levar essa serraria lá Na propriedade do agricultor Onde ele precisa serrar um eucalipto Uma madeira para fazer Puxadinho, um rancho Um galpão, uma estrevaria Uma granja, né? Com subsídio da prefeitura Para que saia mais barato para ele A mesma coisa com os palanques de eucalipto, né? Nós vamos conveniar também Para que a gente possa fazer o tratamento da madeira Para que o agricultor possa usar essa madeira Por mais tempo A nossa merenda escolar Hoje ela já usa muito Daquilo que o produtor rural produz E nós queremos, então, estimular a produção de hortifrutos Para que sirva lá Tanto na merenda escolar Como no comércio semanal Onde a gente pretende Instalar uma feira Uma feira livre Onde todo produtor possa ir lá E expor o seu produto Pelo menos uma vez por semana Se isso for viável Junto com os agricultores A gente sonha em criar a Casa do Agricultor Que pode ser alguém Que tenha essa iniciativa Ou que a gente pode fazer uma parceria Com algum comerciante já existente Onde todos os produtos rurais Possam ser expostos e comercializados Nós queremos estimular a capacitação E a adequação dos profissionais Dos produtores agropecuários Adequá-los às exigências sanitárias Para que esses produtos Sejam comercializados com segurança Nós queremos instalar um espaço adequado E aqui eu vou me referir Especialmente ao nosso pecuarista Para a exposição de feiras Leilões Exposições de animais Cavalos, bois De todas as raças A ovinocultura Que é um ramo que está em desenvolvimento No nosso município A gente vai incentivar muito O gado leiteiro, etc A gente teve a festa do tropeiro Esse ano E a gente, por iniciativa Nós produtores de ovinos Criamos um espaço Para expor os nossos animais Porém, os demais produtores Ficaram sem esse espaço E ficaram um pouco chateados com isso Nós vamos fazer parceria Com os sindicatos E as associações rurais Com o SENAR Para criar esse espaço Para promover esses eventos E para capacitar os agricultores Os pecuaristas Para que possam agregar valor Ao seu produto Muito bem Candidato Nossa segunda pasta Então que nós escolhemos Para o dia de hoje Seria a educação Le peço Qual o seu plano de governo Para essa pasta O senhor também tem cinco minutos Já tratei exaustivamente Da educação Nos nossos programas eleitorais Tanto os programas de rádio Quanto os nossos programas Nas redes sociais Porque é uma área Que me encanta É a minha área É a área que eu fui secretário Da educação E como secretário da educação A gente recebeu Naquela época Em 2013 A educação Numa situação Bastante preocupante Principalmente em relação A falta de vagas Para a creche Nós Fizemos muito Pela educação E a nossa principal proposta É fazer de novo Tudo aquilo que a gente fez Melhorando Porque a gente aprendeu Muito com aquilo Depois que nós saímos Da secretaria Já faz oito anos Não foram mais construídas Salas de creche Em Pouso Redondo E a população De Pouso Redondo Aumenta a cada dia Tanto de crianças Que nascem em Pouso Redondo Mas principalmente De famílias que vêm De outros municípios Lá se instalam Então quando o prefeito Diz que a fila de creche Está zerada Eu posso dizer Que é uma inverdade Porque nós passando Pelas Pelas casas Visitando as famílias Nós encontramos Muitas mães Que não estão Trabalhando Porque não tem Onde deixar a criança Então é exemplo Do que nós fizemos Que nós dobramos O número de creche Na nossa gestão Eu assumi a secretaria Com 22 salas Em funcionamento E entreguei com 45 Então a gente dobrou O número de vagas De creche A gente vai novamente Fazer isso A gente sabe Que tem promessa De deputado Que liberou recursos Para uma creche nova Na Santa Felicidade Se isso realmente existe A gente vai usar Esse recurso Para construir a creche Se não Nós vamos atrás A exemplo Do que nós já fizemos Na nossa gestão De fazer creche Com outras fontes De recurso Inclusive com recurso Próprio Da educação Nós temos que valorizar O professor Coisa que também Nós fizemos Que é Pagar um salário Adequado Digno Ao professor De sala de aula Nós temos que fazer Um plano Elaborar Um plano De carreira De cargos De salários Que contemple Todas as categorias Que valorize O professor Na carreira Para que ele possa Chegar no final Lá na sua aposentadoria Com uma diferença Boa de vencimento Para quem está começando Coisa que hoje Quase não acontece O professor Tem que passar Por capacitação constante Porque tem novidades Sempre Nós vamos cumprir Todos os direitos Que os professores Já adquiriram Que nós mesmos Implantamos Que é a função Do segundo professor Por exemplo Que é o cumprimento De um terço Da oratividade Integral Fora da sala de aula Nós vamos abastecer As escolas As unidades Educacionais Com quantidade Qualidade De material Pedagógico Didático Esportivo Nós já construímos Na nossa gestão Um mini ginásio E duas quadras cobertas Em três escolas O município Na história toda Havia construído Apenas uma quadra coberta Que não era Em entidade educacional Mas era Numa comunidade Nós fizemos três Em quatro anos De governo Deixamos de fazer uma Porque o terreno Da escola Não suportava o tamanho Senão nós teríamos Todas as escolas Do município Com quadra coberta Mas nós vamos fazer Essa que falta também Nós vamos revitalizar A feira do livro Que foi uma criação Nossa Nós vamos revitalizar A rua do lazer Que foi uma criação Nossa Nós vamos revitalizar Revitalizar o programa cultural Que a gente havia iniciado Com o Sesc Trazendo shows musicais Teatrais Mensalmente Gratuitamente Para Pouso Redondo Enfim Falar de educação Eu sinto minha vontade Eu tenho muitas ideias Muitas ideias E já provamos Que nós podemos fazer E o povo pode acreditar Que nós realmente Vamos valorizar muito A área da educação Tanto em Em atendimento Quantitativo Mas principalmente Em atendimento Qualitativo São essas colocações Candato Ótimo Candato O nosso terceiro tema De hoje aqui É esporte e lazer Que também Muitas vezes está ligado Até a educação Mas agora O foco é Esporte e lazer Qual é o seu plano de governo Para essa pasta As pessoas olham Para o psorófina E acham que o psorófina Sempre foi velho e gordo Que nunca fez esporte Eu também Eu gostava muito De esporte Eu jogava futebol Jogava futsal Jogava vôlei Eu era arremessador De peso De disco Eu me envolvi Muito com esporte Não que eu era sempre O destaque O melhor Mas sempre que tinha que fazer Uma seleção de esportistas Eu estava junto Então eu gosto muito Muito do esporte O meu vice O professor Marcos Paulo Ele é formado Em educação física E ele E ele Digamos assim Usar uma palavra Um pouco chula É metido Na questão do esporte Ele até hoje Acompanha Embora já está Quase no seu e cinquenta Mas ele ainda bate A bolinha dele Ele ainda joga Ele coordena Times De veteranos E tudo mais Então ele tem Uma contribuição Grande para o esporte Mas hoje nós temos Alguns espaços Já criados No nosso município E que a gente vai Aproveitar Bem esses espaços Para atender Principalmente As crianças Nós temos que Tirar a criança Da rua Da ociosidade Afastar Dos riscos De más companhias De drogas E principalmente Para cuidar Da sua saúde Quando a gente Ouve assim Que hoje as crianças Estão com problemas De obesidade E a gente Dentro da escola Pode observar isso A gente vê Que é uma realidade Então se não colocasse A agorizada Para correr Gastar energia E assim A gente vai Priorizar Não priorizar Mas atender Todas as modalidades De interesse Da população Para que essas crianças Possam fazer A sua atividade Eu acho Que hoje Nós temos Que buscar Criar um espaço Nos bairros Boa Vista Tem no bairro Planalto Que também Poderia Talvez Juntar o bairro Arno Sivert Que são três bairros Grandes Enormes Que não tem área esportiva Não tem nada Não tem um campinho de futebol Não tem uma quadra de areia Não tem nada Então ali eu acho Que tem muita gente Muitos moradores Muita juventude Muita criança Que mora nessa região Que é carente De uma praça Esportiva Vamos procurar Vamos procurar Um espaço Para construir Uma praça Onde essa Criançada Ali tenha Onde brincar Nós vamos Elaborar Um calendário Esportivo Um calendário De eventos Esportivos Anual Isso no início Do ano Será divulgado O calendário Os responsáveis Pelos esportes Do município Vão reunir Todas as modalidades Vão fazer Toda a programação Delimitar Ou já estabelecer Quais serão Os torneios Que serão Praticados Nesse ano Quais serão Os campeonatos Nós temos Alguns campeonatos Existentes Nós temos Alguns Que existiam Que poderão Ser retomados Por exemplo A Olimpíada Dos bairros O evento Entre Indústria E comércio Os veteranos Os times Lá nós tínhamos Um campeonato Dos times Nacionais Do Brasileirão Então os torcedores Do Flamengo Do Grêmio Do Inter Se reuniam Faziam um time E iam disputar Atraia bastante gente Era muito bonito Temos que Revitalizar tudo isso Nós vamos Apoiar E subsidiar O deslocamento Dos nossos atletas Para jogos Fora do município As escolas Que participam Dos regionais Dos estaduais Tem dificuldade Quanto ao transporte Quanto à alimentação Nós vamos ter um cuidado Contra isso Sei que lá na escola Onde a gente trabalha Os alunos Estão se preparando Para ir jogar De manhã cedo E as merendeiras Coitada dele E apressar Fazer o lanche Para eles levarem Porque eles ficam O dia todo fora Temos que ter Uma participação Nisso também Nós vamos Incentivar e apoiar O esporte De rendimento Pois o redondo O redondo Hoje ele Tem assim Uma certa Referência Por uma equipe De futsal Que está disputando Campeonato Estadual Nós temos Já há vários Anos Uma equipe De voleibol Que disputa Campeonatos Também E sempre Tem premiação Então nós não podemos Deixar que isso Se acabe Não podemos Assumir Porque essa Não é a prioridade Do município A nossa prioridade É atender O pequeno A criança Mas também Não podemos Deixar que o nosso Adulto Que é um bom Jogador Depois que cresce Não tem o que fazer Então a gente vai Atender isso também As Olimpíadas Dos bairros A gente quer Reimplantar Vamos diversificar As modalidades Esportivas Oferecidas Pela CME E nós temos Que dar uma atenção Também aos nossos Atletas Paralímpicos Eu cito aqui Por exemplo O caso da Thaís Que é uma Naladora Super premiada O Fernandinho Atual vereador Luta judô E também É premiado Nos eventos Que ele participa E hoje O Márcio Jordão É um atleta Que depois O Redondo Que já disputou Jogos por Larges Agora está sendo Treinado Disputando jogos Por Blumenau Lançamento De dardo De peso É um menino Muito forte Que ainda Esse nome Ainda vai ser Grande Para Pouso Redondo Muito bem Candidato Nossa penúltima Pasta de hoje Uma pasta Muito importante Também Que é Obras Eu pergunto Qual o seu plano De governo Quando se fala Em obras No município Candidato Obra não para nunca Tanto assim Que a secretaria Que mais tem Equipamentos Para trabalhar É a secretaria De obras O nosso atual prefeito Ele priorizou muito A área urbana Fez muito asfalto Que a gente reconhece E agradece Por tudo que ele fez E nós não vamos Abandonar essa prática De asfaltar as ruas Da cidade As ruas As ruas Do bairro Porém Antes de fazer Um asfalto novo Nós vamos ter que Observar a situação Que se encontram As obras hidráulicas E sanitárias Que passam por essas ruas Talvez remover Toda essa tubulação Para a beirada Para a calçada Porque se fizer Um asfalto Em cima Dessas obras Que estão lá embaixo Um dia Um cano desse Estoura E nós temos Que quebrar o asfalto Para fazer a reforma E deixar O asfalto esburacado E todas as obras Que nós faremos Nessa área De asfaltamento Nós temos que fazer Uma infraestrutura Profunda Adequada Para receber Depois a camada Asfalto Não apenas Despejar o asfalto Em cima do calçamento Em véspera de eleição Como aconteceu Agora também O trabalho deve ser feito Durante os quatro Anos de mandato Nós não faremos Obras eleitoreiras Não deixaremos Para o último Os últimos seis meses De mandato Para fazer as obras A necessidade da população Ela existe Desde o princípio Do mandato Então eu Se eu deixar Para fazer alguma coisa Só lá no final Eu privei ela De não ter esse benefício Durante três anos e meio E a gente tem que ter cuidado Porque às vezes O eleitor Ele vai votar Pelos três anos e meio Que ele não foi atendido E não só pelos seis meses Que ele foi atendido A obra não pode ser Um instrumento De propaganda política A obra tem que ser Um instrumento Que venha favorecer Favorecer o cidadão O exemplo disso É o asfalto Do Corruxel O mandato anterior Do atual prefeito Fez um trecho de asfalto O prefeito atual Fez mais um trecho De asfalto E tem agora No meio Fizeram as duas pontas No meio Nós temos quatro quilômetros Sem asfalto É uma obra Que vai ser deixada Lá para o final Do próximo mandato Então essa é uma obra Tipicamente eleitoreira Porque com o recurso Que a prefeitura tem hoje Não faria muito impacto Não causaria muito impacto Se tivesse terminado Essa obra Assim que nós assumirmos Nós vamos terminar Essa obra Não vamos deixar Para o final do mandato Não Nós temos que dar Uma atenção especial Para o interior Que não foi bem cuidado Nós temos que fazer Muitas melhorias Nas estradas do interior Alargando em alguns trechos A gente conversando Com os motoristas de ônibus Eles sabem Eles nos contam Que tem trecho Que não tem passagem Para dois carros Ao mesmo tempo Então temos que abrir Essas estradas Abrir as curvas Conversávamos com O produtor rural Onde ele tem dificuldade Em receber os insumos Na sua propriedade Que é o caminhão grande Hoje não existe mais Caminhão pequeno No toco Que vai fazer Essa entrega Então o caminhão grande Não consegue fazer a curva Tem que dar ré Quando é Tempo chuvoso Usar guincho Para puxar Então temos que resolver Esses probleminhas ali As pontes de concreto Que durante o governo Da professora Nair Foi bem aplicada A professora Nair Com toda aquela dificuldade Ela instalou Doze pontes de concreto Que estão lá definitivas O enchente não tira mais Não apodrece mais Então nós temos que dar continuidade A essas obras Que sejam para sempre Para não ter que estar sempre Sendo retomada Nós temos que nos interar Em que pé está O estudo De tratamento sanitário Do esgoto Do nosso município Que eu não tenho mais conhecimento Do que isso está sendo feito Porque já foi feito estudo Projeto Para o tratamento do esgoto Então hoje eu não tenho conhecimento Nós temos que ver junto A Casam A nossa reserva de água O seu tratamento E a sua distribuição Porque nós temos que ampliar A nossa rede de distribuição de água Como é que está o volume De captação Para que não deixamos O nosso cidadão sem água Então temos que ser parceiro Da Casam Para fazer isso E nós temos que cuidar Da limpeza da cidade Com o recolhimento Agendado Do entulho Que os moradores Põem na beira da via E que às vezes Ficam lá Durante muito tempo Então nós vamos criar Uma agenda de recolhimento Para que Não fique nada sujo Nas ruas Da nossa cidade Muito bem Candidato Entramos aqui No nosso último Última pauta Último bloco aqui Deixo mais cinco minutos Para o senhor então Para falar sobre O seu plano de governo Na parte da saúde Uma importante parte Também no município A saúde sempre tem que ser A saúde sempre tem que ser Prioridade Na saúde Nós temos agora A notícia Da construção da policlínica Eu participei Da campanha Do deputado Oscar Gutz Quando ele foi Candidato a prefeito E lá Há 12 anos atrás Era prometido A policlínica E agora Apareceu a compra Do terreno Para a construção Da policlínica E nós temos que Nos interar De como será O funcionamento Dessa policlínica O posto da Posto de saúde Na unidade sanitária Do centro Ela é grande Mas ela tem Uma população Maior Do que A sua capacidade Nós temos Por exemplo O bairro Boa Vista E o bairro Planalto Que são Os mais Populosos Do município E todos são Atendidos No posto do centro Então quem sabe Está na hora De a gente criar Uma unidade sanitária Nesses bairros Que eles são Bairros contínuos Eles não tem Divisório Entre um bairro E outro São dois morros Grandes Bem habitado Por muita gente Que eu acho Que merece Já um posto De saúde Nós temos Que ver A demanda De outras áreas Como por exemplo No outro lado Do asfalto O loteamento Escoso O bairro O loteamento Schumacher A rua Justino Nunes Ferreira Que é uma rua Enorme Cumprida Bem habitada Para ver Se aquela Se aquela região Também não cabe Já Uma unidade sanitária Porque atende Daí Esses bairros E os moradores Ao redor Nós temos Que conveniar Com algumas Especialidades De acordo Com Com a demanda E aqui Eu me refiro Principalmente Ao hospital O nosso hospital É um hospital Muito frequentado Tanto pela população De Pozo Redondo Hoje atende Também Merindoce Rio do Oeste É um hospital É um hospital Que está À beira Da Rodovia 470 Que atende Os acidentados Que está passando Por uma enorme Dificuldade Quem sabe Se a gente Conseguir um convênio Com alguma área Especializada Para o hospital Seria uma forma De mantê-lo Funcionando Angareando o recurso Para que ele não Venha a fechar No futuro Nos postos Nós temos que Disponibilizar Tantos médicos Quanto necessário Para que nenhum paciente Saia sem atendimento Você tem que Medir a demanda Desses postos E Fazer a proporção Paciente Médico Eu prefiro Ter um médico A mais no posto Ter um médico A mais no hospital E talvez Deixar de asfaltar Uma rua Porque é melhor Sair de casa Sujar o chinelo Mas ser atendido Do que sair Voltar com o chinelinho limpo E não ter sido atendido Rever essa situação Do hospital Dando condições De atendimento A demanda Construindo uma imagem De bom acolhimento Atendimento adequado De observação Internação De De qualidade Nós temos que ampliar O atendimento bucal A gente tem muita criança Muito adulto Ainda com problemas Dentários Que O município oferece Esse trabalho Esse serviço Mas pode ser ampliado E atender mais gente Ou divulgar um pouco melhor Para que a população Busque esse atendimento E oferecer condições Para que os profissionais Das áreas Psicossociais Possam acompanhar A demanda existente Nós temos muitos casos Dessa área Psicossocial Em pouso redondo E que são São áreas delicadas Que precisa de uma equipe Especializada Trabalhando em torno disso E nós temos o interesse De cuidar bem De todas as pessoas E também dessas pessoas Com essas Problemáticas Psicológicas Sociais E assim por diante O povo do Pouso Redondo Pode ter certeza Que na administração Psorófina Saúde Vai ser uma das prioridades Ou vai ser prioridade E eu estarei Vigilante Eu estarei pessoalmente Vigiando Para ver se isso Está acontecendo E tomando as providências Para que nós tenhamos Uma saúde de qualidade Para os candidatos Muito bem Candidato Como o senhor já bem comentou Poderíamos ficar aqui Várias horas E falando aí Das ações no município Nosso tempo é um pouco limitado Eu deixo agora o espaço De dois minutos Para as considerações E agradeço a presença aqui Do candidato a vice-prefeito Marcos Paulo Veio aqui nos estudos de hoje Muito feliz com a sua presença O senhor tem dois minutos Para as suas considerações O espaço é seu E obrigado mais uma vez Agradeço a esteve A oportunidade De nos apresentarmos A vocês ouvintes Pela atenção Eu acabei colocando ali No início Que sou professor Há 17 anos Na IPAV Lá em Pouso Redondo Mas eu me sinto Pouso Redonense De coração Porque a minha infância toda Eu passei em Pouso Redondo também E a gente acredita muito Que a gente pode contribuir Na função de vice-prefeito A gente pode contribuir Com o município E me despeço Fazendo um apelo A todos vocês Caros ouvintes Nossos alunos Ex-alunos Pais e avós dos mesmos E a você Que deseja A mudança Tão desejado No município Vote 11 Vote professor Ófinas Vote professor Marcos Paulo E 11 É o número da mudança Muito obrigado Muito bem Agradeço a sua presença Quero agradecer também Mais uma vez A presença do professor Ófinas Que gentilmente Nos atendeu O nosso pedido Nosso chamado Para vir aqui Nos estudos da educadora Eu fico feliz Com a sua presença O senhor também Agora tem 3 minutos Para as suas considerações Obrigado mais uma vez E sinto-se em casa Candidato Certamente Eu sinto-me Mais agradecido Do que vocês Porque Não me dá Na humildade Da nossa campanha Nós não temos condições De montar uma equipe Uma estrutura Para poder chegar Na casa de todo mundo E esse veículo Aqui está nos proporcionando isso Nossa campanha É uma campanha humilde Uma campanha Sem dinheiro Uma campanha De sola de sapato Para quem tem Acompanhado nos últimos dias Eu e o professor Marcos Subindo e descendo Do morro Cada um com Um punhado de santinho Na mão Batendo na porta Das casas Pedindo voto Nós somos a novidade Da campanha Nós somos dois Nomes novos Eu já fui vereador O professor Marcos Nunca foi candidato A nada Aqui em Pouso Redondo Nós estamos disputando Uma eleição Com duas forças Políticas Enormes Que um É o atual prefeito Que está lá Com a máquina pública Na mão Trabalhando dia e noite Sábado e domingo Para tentar mostrar serviço Serviço que poderia ter sido mostrado Já nos anos anteriores Nós temos um outro candidato Que já foi vice-prefeito Já foi prefeito Três vezes Que quando Seu último mandato Infelizmente Deixou muito a desejar Deixou a situação Da prefeitura É uma condição É uma condição Bastante difícil De resolver E a nossa experiência Como homem público Ela nos ensinou Que antes de qualquer coisa Antes de qualquer obra Antes de qualquer Propaganda política eleitoral É tratar bem as pessoas E nós sabemos fazer isso Povo de Poço Redondo Nós representamos A oportunidade nova A oportunidade de mudança Para esse município Nós estamos dispostos Com vontade Com coragem De enfrentar Toda a situação De superar Todas as nossas Limitações E dificuldades Nós confiamos Que o povo De Poço Redondo Sempre quer Algo novo Algo diferente E só nós Poderemos oferecer Esse algo diferente Nessa campanha Colocamos Colocamos Nos à disposição Para que você Confie em nós Peça voto Para nós Peça voto Aos nossos vereadores Aos vereadores Que carregam O 11 no peito Porque nós Temos vontade De construir Uma nova história Em Poço Redondo Nós já mostramos Que sabemos fazer E agora nós queremos Fazer diferente Agradeço Todos que nos receberam Que já estão Com o nosso santinho Na mão Que já estão Decidindo a votar E imploro Aos que ainda Estão em dúvidas Que ainda não Nos acolheram Que acolham Acolham o nosso santinho Acolham-nos No coração de vocês E confiem Que nós faremos Um bom serviço Um bom trabalho Em Poço Redondo Obrigado Alistia novamente Pela oportunidade Um abraço a todos Muito bem Agradeço então agora O candidato Professor Ofnas Bini E também o Marcos Paulo Pela presença aqui Nesta manhã Este bate-papo Ficará à disposição Na nossa fanpage Da Rádio Educadora A tarde estará também À disposição No portal Educadora.com Portal de notícias Mais acessado Do Alto Vale A tarde estará também A tarde estará também Obrigado.